Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais uma super receita para vocês, mas essa receita ela tem história. Eu levo muita bronca do meu marido, porque eu adoro fazer pudim de leite condensado no forno, no banho maria, mas o que eu gosto daquele pudim bem macio, bem saboroso, aquele pudim que você come em uma fatia e quer mais uma, quer mais um, e ele reclama muito, porque passa muito tempo no forno realmente. E nem sempre a gente tem o leite condensado em casa. Então a receita de hoje é de um delicioso pudim de leite em pó, que não vai no banho maria, com menos tempo de forno. O meu pudim geralmente ele passa 1h40 no forno, porque eu gosto de um pudim sem furinho. Qual é o segredo do pudim? Pudim com furinho, fogo baixo. É pudim sem, aliás, contrário. O pudim, quando ele é com furinho, você usa ele no fogo alto, aí ele sai com aqueles furinhos no meio. Quando você quer um pudim bem lisinho, aí você baixa o fogo. Eu gosto do pudim bem lisinho, mas dessa vez eu não vou levar bronca não. Dessa vez nós vamos testar aí a receita de um pudim de leite em pó, que vai no forno sem banho maria. Vamos começar? Nosso pudim, ele é bem prático com as coisas que você tem aí na sua casa. Nós vamos usar 200 ml de água, ou 2 xícaras, 15 colheres de leite em pó, ou aquele pacotinho de 200 gramas de leite em pó, 2 xícaras de açúcar, 3 ovos, 1 xícara de açúcar para a calda e 1 xícara de água para a calda. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer. No liquidificador acrescente os 3 ovos, 200 ml de água ou 2 xícaras, e a 15 colheres de leite em pó, ou 200 gramas, por fim, acrescente o açúcar, 2 xícaras de açúcar. Agora, bata tudo no liquidificador por 5 minutos. Só uma dica, se você preferir, você pode usar uma colher de sopa ou de chá de essência de baunilha, para dar mais um toque especial ao seu pudim. E outra dica é, porque eu pedi para bater 5 minutos o seu pudim, para não ficar com cheiro de ovo. Vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha, e vou bater mais um pouco. Pessoal, agora vamos para a calda. A calda não tem mistério. Tem muita gente que se atrapalha um pouquinho, mas eu vou mostrar passo a passo como fazer. A medida é certa. 1 xícara de açúcar. Eu já faço a calda direto na forma. E meia xícara de água. Liga o fogo. Deixa ele no modo baixo. E agora é só esperar o açúcar derreter. Vamos pré-aquecer nosso forno. Prontinho. Nesse momento, a água começou a ferver e dissolver o açúcar. Eu gosto de usar essa forma, porque é uma forma mais velhinha, porque vai queimar a calda. E aí eu não vou usar outras formas, não. Eu gosto de usar essa mesmo, porque teve gente que comentou lá no canal, essa sua forma é bem velhinha, igual a minha. Mas eu adoro essa forma. Então, vamos aguardar. Nossa calda já está engrossando. Já já ela começa a escurecer. Nesse momento, minha calda começou a queimar e eu já posso desligar. Porque aí eu vou deixar ela esfriar naturalmente. Deixar mais um pouco, porque eu gosto de um tom mais escurinho. E já posso desligar. Agora, eu vou só virando. Para ela ir esfriando. Vai mexendo. Ai, essa luva não adianta de nada. Está quente. Vamos lá. Espera que ela esfrie um pouco. Para a gente untar a forma. Para ela esfriar. E ela pegar mais uma consistência. Olha só. Eu não deixei queimar muito a nossa calda, porque ela vai ao forno sem banho-maria. Mas ela já está bem consistente. Está vendo? Está quente. Ai, que quentinho. Quenta esse negócio, hein? Vamos lá. Agora, eu vou tampar esse buraquinho aqui da minha forma. Porque eu vou cobrir ela com papel alumínio. Para que ele fique bem cozinhadinho por dentro. E depois eu tiro para ele dar uma leve douradinha. Olha só. Que linda que ficou essa calda. Está vendo que não tem mistério? Uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Sem mexer. Deixa ferver. Quando ela começar a engrossar, começar a escurecer, aí você vai, desliga o fogo e vai fazendo esse movimento. Que aí ela vai endurecendo sozinha e escurecendo. Eu quero ela assim, porque eu vou levar ao forno sem banho-maria. Agora nós vamos colocar o pudim. Eu vou pegar um pedacinho de papel alumínio. Que eu vou fechar esse furinho aqui. Esse furinho aqui. Eu vou fechar. Não quero. Ai, que susto. Agora vamos colocar o nosso pudim. Prontinho. Olha só pessoal. Eu mudei de ideia. Eu não quero levar com papel alumínio. Porque muita gente não tem papel alumínio. E a ideia é a gente testar uma receita com tudo que a gente tem em casa sem dificultar. Então eu vou levar ele ao forno. Assim, sem cobrir com papel alumínio. Sem banho-maria. E a gente vai ver o resultado depois, no final. Meu forno já está pré-aquecido. E esse pudim, ele vai assar lá até que ele endureça. Em seguida, a gente espera esfriar. Leva pra geladeira pra depois desenformar. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Eu estou com o meu pudim no forno há 20 minutos apenas. E olha só. Ele já está douradinho em cima. Daqui a pouco eu vou desligar. Meia hora de forno. Vamos ver como é que está nosso pudim por dentro. Olha, já está bom. Eu já posso... Eu já posso tirar. Porque ele já não está mais sujando a faca. Isso mesmo. Vamos desligar. Olha só, pessoal, como o nosso pudim ficou lindo. Ele ficou só meia hora no forno, sem banho-maria. Em seguida, quando passou os 30 minutos, eu desliguei o forno. E deixei ele lá dentro por mais 10 minutos. Agora eu retirei. Vou deixar ele esfriar aqui fora, na temperatura ambiente. E depois eu vou levar pra geladeira. Só que quando ele estiver geladinho, aí é que nós vamos desenformar. Ok? Aí eu mostro pra vocês nesse exato momento. Agora vamos à hora da verdade. Meu pudim já foi pra geladeira, já esfriou. E agora está na hora de desenformar. Eu vou soltar as laterais. Vamos lá. Nunca mais que eu vou receber reclamação de pudim. Há muito tempo no forno, ó. Vamos ver. Vamos botar pra cá. Vamos ver se ele está soltinho. Ele precisa rodar, tá? Opa! Está soltando. Quando eu percebo que ele está rodando de um lado pro outro, porque está na hora já de jogar no prato. Só que minha forma, ela tem, ó, quantos dedos? Tem três dedos. Então daqui que ela chega no prato, pode ser que ele parta. Mas a gente vai tentar desenformar ele sem quebrar. Sem quebrar. Vamos lá. Eu não quero cortar esse vídeo. Eu quero que vocês vejam. Olha, estou sentindo que ele está soltinho. Meu marido já passou aqui. Já disse, esse pudim já está pronto. Eu disse, ainda não. Ainda não, lindo. Vamos lá. Nunca mais eu vou levar reclamação de pudim há muito tempo no forno. Nunca mais. Agora, vamos pegar um prato raso. Botar pra cá e contar de um até três. Vamos lá, peraí. Um. Ai, ai, ai. Dois. Três. Opa. Vamos ver. Eu não quero mostrar pra vocês. Olha só. Ficou aqui um pouquinho mal assombrado. Mas, aparentemente... Acho que aqui tinha muita calda. Mas olha só. Que belezura que ficou esse pudim. Vamos ver se ele está gostoso, né? Deixa eu bater umas fotos. E aí, eu já volto pra gente cortar. Olha que lindo. Olha, olha, olha que lindo. Aqui fica o nosso pudim de leite em pó. Apenas meia hora no forno. E sem banho-maria. Tá ótimo. Arrasou. Arrasou. Agora vamos cortar. A gente tem que ver como é que ficou a textura e o sabor. Olha só. Olha só. O nosso pudim de leite em pó. Que delícia. Que delícia. Agora. Agora vamos provar esse pudim de leite em pó. Nossa, ficou muito bom. Sabe aqueles pudim de padaria? Eu posso dizer? Falar a verdade? Eu acho que a gente deveria diminuir, pra quem gosta menos doce, diminuir mais um pouquinho do açúcar. Vamos lá. A análise. Na minha opinião. Ficou um pouquinho doce. A gente usou duas xícaras de chá de açúcar. A gente pode usar uma xícara de chá de açúcar, por causa da calda. Que aí vai dar um contraste. Hum. O que mais? Acho que ele ficou assim, nesse lado. Porque ferveu um pouquinho, né? A calda não queimou. Tá ótima. Ah, e tem mais um detalhe. Eu posso estar achando ele um pouquinho doce, porque ele não tá totalmente gelado. Quando ele tiver... Eu vou conversando e vou comendo. Quando ele tiver totalmente congelado, aliás, gelado, ele vai ficar menos doce. Mas eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, dá um like. Ficamos por aqui. Beijos. E até a próxima. Fui, pessoal. Tchau, tchau.